Fala pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções recursivas aqui e a gente vai utilizar Python para isso. Mas a maioria das linguagens de programação modernas suportam funções recursivas. Então se a sua linguagem de programação preferida suportar funções recursivas, você pode seguir esse tutorial junto com a gente porque o funcionamento das funções recursivas são basicamente o mesmo em todas as linguagens de programação. Beleza? Mas o que seriam as funções recursivas então? As funções recursivas são basicamente funções que em determinado momento do código, elas se chamam de volta no programa aqui. E elas são extremamente úteis para resolver problemas grandes que podem ser quebrados em problemas menores aqui. Por exemplo, você pode utilizar, como o pessoal gosta muito de utilizar, o fatorial da matemática. Então se você pegar um número e multiplicar ele por todos os seus antecessores, até chegar em 1, você vai ter o fatorial desse número. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo real para você entender do que eu estou falando. Se você nunca viu e quer fazer o fatorial, por exemplo, de 5, eu teria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Então você percebe, nesse caso em específico, que há uma repetição no caso. Eu tenho 5 vezes o número antes dele, e aí o número antes dele vezes o número antes dele, e assim por diante, até chegar a 1 para eu ter um resultado final. Então esse seria o fatorial de 5 aqui no caso. Então para a gente criar uma função fatorial recursiva, a gente já tem tudo o que a gente precisa. Por exemplo, a gente tem os pequenos subproblemas, e a gente tem um negócio que a gente chama de caso base. Toda função recursiva precisa ter um caso recursivo e um caso base. O caso base é onde a função não vai fazer mais recursão, para a gente não ter um loop infinito no nosso programa. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função fatorial, eu gostaria, no caso aqui, de receber um número inteiro e retornar outro número inteiro. E daí, nesse caso especificamente, eu preciso do meu caso base. E como eu já sei o meu caso base, lembra que eu te falei, o fatorial seria um número vezes todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, o meu caso base é quando o meu número chegar a 1, eu não faço mais recursão. Eu posso retornar o número 1 aqui no caso. Então, por exemplo, eu posso fazer if n igual a 1. No caso aqui, o fatorial de 0 e de 1 é 1 também, no caso aqui. Só que aqui eu vou simplificar, para ficar simples de entender, eu vou fazer if n igual a 1, esquece o 0 por enquanto, a gente retorna 1. Beleza? Então, quando o meu n, quando eu receber um número aqui que for 1, eu vou retornar 1. Beleza? Fora isso, deixa eu só escrever, comentar aqui para vocês, esse aqui seria o caso base. Fora isso, eu preciso do caso recursivo. O caso recursivo é quando a função chama a si própria. Então, no caso específico daqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um número vezes o seu antecessor. Como a gente já quebrou isso em subproblemas menores, a gente sabe que a gente pode fazer n vezes fatorial de n menos 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu te mostrei em texto anteriormente. Eu vou fazer o número que eu estou recebendo aqui, vezes o seu antecessor, até que a gente chegue em 1 e a gente retorne o valor 1. E daí, vamos só executar esse código, para a gente ver se ele vai funcionar perfeitinho. Vamos fazer um fat 5 aqui, igual a fatorial de 5, e vamos dar um print no fat 5. Beleza, feito isso aqui, a gente pode executar e ver que a gente tem um retorno correto, que é o 120 que eu tinha te falado anteriormente. Beleza, mas o que acontece aqui por baixo dos panos? Por que isso funciona? Como que o interpretador, por exemplo, do Python sabe que n em determinado momento é 5, n em determinado momento é 4, 3, 2 ou 1? No caso aqui, é isso que a gente vai olhar nesse momento e a gente vai utilizar a ferramenta de debug do Visual Studio Code para eu te mostrar um negócio que chama pilha de chamadas. Caustec, que eu ia falar, acabou fugindo da memória o português. Pilha de chamadas. Então, toda vez que eu chamo uma função no meu programa, essa função entra na pilha de chamadas, com todo o seu escopo salvo na memória. Então, tudo que eu tenho dentro da função é salvo na memória e quando essa função retorna um valor, ela sai do Caustec. Beleza? Então, é como se eu pegasse o corpo da função do jeito que ela está, jogasse na memória e daí a função executa o serviço que ela precisa fazer e daí ela retorna um valor e eu jogo aquilo que eu joguei na memória fora. Então, vamos ver isso aqui, como que isso funcionaria. Deixa eu só te executar, colocar uns breakpoints aqui e executar esse programa para você ver como que isso funcionaria com uma função recursiva aqui. Então, eu vou executar esse programa. Deixa eu só executar para você ver. Se você perceber aqui, isso daqui, esse trecho todo de cima aqui, é uma definição de função. Esse código é executado, mas ele não faz nada até que eu chame a função aqui no caso. Então, em teoria, e como eu imaginei, o interpretador do Python, o debugger aqui no caso do Visual Studio Code, parou nessa linha 10 aqui. Então, ele está parado aqui e ainda não executou essa linha, ele está pausado antes da execução da linha, que a gente pode falar. Se eu pular essa linha aqui, observa esse local que chama callStack aqui. Se eu pular essa linha, essa função será executada e ela será adicionada ao callStack aqui. Então, se eu executo essa linha, essa função foi adicionada ao callStack aqui e aí lembra que eu te falei que todo o escopo dela seria salvo na memória. Então, a gente tem aqui agora, na memória, o n como sendo 5. Beleza, então, se a gente já fez isso, a gente entrou no corpo da função, a gente já checou esse if n igual a 1, a gente sabe que n aqui nesse momento é 5, então ele não vai cair nessa condição aqui no caso. Então, ele já foi direto para o novo retorno aqui, na verdade para o retorno da função que eu tinha chamado. Porém, é aqui que vem a recursão, porque nesse caso específico, essa função não consegue me retornar um valor de cara, quando o n não é 1. Você está vendo aqui que ela retorna n vezes o fatorial, que é ela mesmo, n menos 1. Então, ela sempre vai me retornar uma outra função. Então, nesse caso especificamente, essa função específica que eu chamei aqui na linha 10, ela não pode sair do callStack, enquanto ela não finalizar sua execução. Então, como ela está chamando outra função dentro dela aqui no caso, ela precisa pausar sua execução e entrar dentro da função que ela chamou e ver o que essa função que ela chamou retorna. Porém, a função que ela chamou acontece de ser ela mesma. Então, ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho essa função dentro dessa função e aí dentro dessa função ela faz isso de novo como se fosse, não sei como que eu explico, como se fosse uma pilha mesmo, que a gente vai ver aqui no callStack nesse momento. Então, lembra que eu te falei, quando uma função entra no callStack, ela retorna o valor, ela sai do callStack e limpa a memória. Nesse caso específico, essa função não vai conseguir sair do callStack aqui e ela também vai adicionar mais coisas no callStack. Então, se você passar dessa linha aqui e essa linha for executada, mais uma função dessa fatorial será adicionada no callStack. Então, se eu executar, você pode ver que eu tenho mais uma função aqui da mesma no callStack aqui. E, como eu te falei, o escopo da função é salvo no callStack aqui do jeito que ele está no momento da execução da função. Então, na primeira execução, n era 5. Na segunda execução, n era 4. Se eu passar novamente, n é 3. Se eu passar mais uma vez, n é 2. E agora, nesse caso, como n é 2, a gente vai ver que, nesse caso específico, ela vai chamar aqui n, que é 2, vezes o fatorial de n menos 1. O fatorial de n menos 1 é 1. Então, o fatorial de 1 vai acabar fazendo n ser 1. n sendo 1, ele vai cair nesse retorno, nessa condição aqui e vai cair aqui. E aqui, que é o meu caso base, onde eu paro de fazer recursão, não faço mais recursão aqui. Então, se eu executo o meu código, você vê que ele já veio direto para esse retorno aqui, onde n é 1. Nesse caso, vai acontecer agora um negócio inverso. Você viu que isso aqui chama call stack, ou seja, pilha de chamadas. Então, todas as chamadas de funções entram no call stack. Porém, na hora que ele retornar, ele vai voltar resolvendo as equações e retornando valores. Então, agora, ele vai começar a eliminar essas funções do call stack. Então, se você observar, nesse momento eu estou retornando 1 aqui, no caso. Assim que eu executar esse código, a solução dessa equação já vai poder ser concretizada. Porque, nesse caso em específico, o fatorial de n menos 1 vai ser o n, que é 2. n menos 1 é 1. Então, o fatorial de n menos 1 vai me retornar 1. Então, a gente já sabe o valor desse n aqui. Vezes 1, a gente vai ter 2 de retorno aqui. Então, ele já vai resolver essas duas aqui, porque essa equação vezes essa já pode ser resolvida. Então, executando, essas duas, aquelas duas que eu te mostrei, saíram do call stack. Então, agora também, que ela já tem o retorno dessa função aqui, no caso especificamente, que está aqui no 3. Ela já tem o retorno dessa função, que é 2 aqui no caso, que você está vendo. Ela também já pode fazer essa conta, 3 vezes 2 aqui no caso, que vai dar 6. E ela também já pode fazer essa conta, que a gente já vai saber que 4 vezes 6 aqui no caso, que é o retorno dessa função anterior, vai dar 24. Então, executando, a gente tem agora o retorno de 24. Então, agora, ela pode resolver a minha primeira chamada do fatorial aqui no caso, que foi essa chamada que eu fiz aqui, que é 5 vezes 24, que vai dar 120. E a gente vai ter, por fim, o fatorial de 5 aqui no caso. Então, a gente já tem aqui na nossa variável aqui, o fatorial de 5. A gente tem um retorno aqui também, mostrando aqui, mas eu joguei isso em uma variável aqui, fatorial de 5, sendo 120. Então, isso é uma função recursiva. E daí, você observando esse código, você consegue prever que isso pode dar algum problema bem grave, no caso. Se você observar, todas essas chamadas que eu estou fazendo aqui, vão adicionando coisas no call stack aqui. Então, tudo isso vai sendo salvo na memória. O escopo da função inteira vai sendo salvo na memória. Vai sendo salvo na memória. Beleza. Agora, você imagina que eu chame, por exemplo, o fatorial de, sei lá, vamos pensar 800. Isso, eu não vou executar o debugger, porque senão a gente vai ter que rodar isso aqui 800 vezes. Mas ele vai dar um número absurdamente grande aqui, porque é 800 vezes 799, até chegar a 1 no caso aqui. Só que, imagina o tamanho do call stack disso daqui. Vai ficar 800 valores no call stack. E isso tem um limite. O Python te protege para você não fazer alguma coisa similar a isso aqui, quando você erra na programação. Quando você fizer uma função, por exemplo, recursiva, sem o caso base ali, ou que esteja com o caso base errado, você pode acabar num loop infinito, o programa executar eternamente. O Python não permite que você faça isso. Então, o limite aqui para o Python são mil recursões, no caso aqui. Então, se eu executo um programa com mil recursões, eu tenho esse erro aqui. Recursion error, maximum recursion depth exceeded in comparison, no caso aqui. Tinha mais texto aqui, mas no caso é um recursion error. Sempre que você tiver um recursion error, maximum alguma coisa, está te falando que você atingiu o limite de recursão aqui no caso. Você pode, eu não recomendo que você faça isso, mas você pode, por exemplo, vir aqui e falar import sys e configurar sys.set recursion limit para o tamanho que você quiser, no caso aqui. Aqui eu estou colocando 5 mil, mas não é recomendável, porque se tem esse limite aqui, é para te proteger, no caso aqui especificamente. Então, não recomendo que você faça isso, talvez mudar o seu algoritmo, ou talvez utilizar um loop. Por falar em loop, geralmente, pelo comportamento das funções recursivas, deixa eu pegar ela aqui e executar novamente, pelo comportamento das funções recursivas, de jogar tudo no call stack aqui, na memória, todo o escopo da função vai sendo jogado na memória aqui, como eu fiz aqui. Nesse caso específico, elas podem consumir, específico, desculpa, nesse caso específico, elas podem consumir muita memória aqui. Então, geralmente, pelo menos em Python, em outras linguagens de programação, talvez não, mas pelo menos em Python, os loops são bem mais performáticos do que funções recursivas, beleza? Talvez alguém que goste de programação funcional possa me crucificar nesse momento, mas infelizmente é a verdade, em Python, os loops são bem mais performáticos do que as funções recursivas, beleza? Então, dito isso, você pode utilizar funções recursivas para resolver casos onde você não tenha tanta iteração assim, como eu te mostrei aqui. Por exemplo, se você for fazer mais de mil iterações, talvez seja melhor você utilizar o laço for, por exemplo, para isso aí. Então, vamos lá. Imagine que você está fuçando em determinado local da sua casa, num porão, por exemplo, da sua casa, você encontra uma mala e essa mala está trancada, no caso. Você pergunta para alguém familiar, da sua esposa, do seu marido, qualquer pessoa, onde que está a chave para abrir essa caixa aqui especificamente. Daí a pessoa te fala, olha, está em determinada caixa, onde tem outras caixas dentro dela, só que eu não sei especificamente em qual das caixinhas, que estão dentro da caixa maior, que está a chave para abrir essa mala aí. Como é que você faria esse código aqui? Você poderia fazer isso com for, mas você também poderia fazer isso com funções recursivas. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos criar a caixa. Então, vamos pegar Collection, Named Tuples, Import, Named Tuples. E daí a gente pode criar uma caixa. Eu vou programar em inglês exclusivamente, mas a ideia é que você programe em... Eu vou programar em português, gente, desculpa, mas a ideia é que você programe em inglês sempre que possível. Beleza? Se você souber inglês aí no caso. Beleza, então a gente vai criar uma caixa, que vai ser uma Named Tuple, no caso aqui. Que vai ser uma caixa e vai ter só um parâmetro chamado tem chave lá dentro. E aí a gente pode agora criar várias caixas. Então vamos lá. Vamos criar uma lista de caixas. Então caixas igual a... Isso aqui a gente pode fazer Type Annotation, por exemplo, from Typing, Import, List. E daí a gente pode fazer uma caixa, que é uma lista de caixa. E aí a gente pode agora jogar as caixas aqui dentro. Então, por exemplo, a gente pode ter uma caixa que não tem chave, falso. E daí assim por diante. A gente pode criar um monte de caixa aqui dentro. Em uma delas, a gente coloca uma chave. E aí o objetivo do nosso programa vai ser encontrar a chave dentro da caixa que tiver a chave aqui. Então deixa eu dar um print aqui. Só para ver essas caixas. Beleza. Então a gente tem várias caixas aqui dentro. E uma delas só tem a chave que eu não estou conseguindo achar aqui no olhômetro. Beleza, achei aqui. Essa aqui. O nosso objetivo agora é fazer com funções recursivas encontrar a caixa que tem a chave. Não, como é que a gente poderia fazer isso? Primeiramente, a gente vai definir a função recursiva. Então, encontra chave, por exemplo. Essa encontra chave vai receber uma lista de caixas. Vamos chamar de caixas aqui. Vai ser uma lista de caixas. E daí aqui dentro ela pode receber também um índex para eu saber em qual caixa que eu estou nesse momento. Então eu vou registrar isso aqui. Então isso vai ser um inteiro igual a zero. Beleza. Essa função vai retornar por padrão uma caixa. Ou seja, se eu não encontrar nenhuma caixa com chave, eu retorno uma nova caixa aqui sem chave dentro dela. Beleza. Feito isso aqui, o que a gente pode fazer agora é fazer um caso base. Então um caso base aqui seria... Esse caso base vai simplesmente checar se eu cheguei no fim da lista. Se eu cheguei no fim da lista e não encontrei nenhuma caixa, eu posso retornar uma caixa nova vazia. Então, if LAM caixas menor ou igual a index return caixa. Falso, né? Sem chave. Beleza. Agora a gente pode pegar a caixa igual a caixas e daí a gente vai pegar o index. Nesse momento o index vai ser zero. Está vendo aqui? Que é esse index aqui. Só que agora a gente pode fazer index mais igual a 1 e daí chamar novamente a função. Encontra a caixa. Encontra a chave, né? Nas nossas caixas com index. Beleza. Uma coisa que eu quero fazer aqui agora é saber se existe a chave dentro da caixa. Não, esse vai ser outro caso base. Caso base. If caixa.tem chave. Tem chave. A gente retorna a caixa. Se não, a gente continua a recursão aqui. Então, aqui está o meu caso recursivo. Feito aqui uma lista de caixas. Não é caixas, é caixa, né? Beleza? Feito aqui agora sim. Então, agora vamos testar a nossa função. Vamos dar um print. Encontra a chave. Caixas. E daí vamos ver se a gente encontra a chave que tem. Beleza. Encontrei uma caixa que tem chave. Só que eu quero te mostrar isso sendo executado aqui. Uma das maneiras da gente ver isso sendo executado é colocando breakpoints aqui. e olhando o que está acontecendo aqui no programa. Então, por exemplo, aqui vai ter uma chamada para aquela função. Se eu executo esse programa aqui agora, dá uma olhada aqui o que vai ocorrer aqui. Então, assim que eu chamar, essa função encontra a chave, vai entrar no call stack. Beleza. Entrou no call stack e já caiu aqui. Então, ele já passou por todos esses ifs e caiu aqui nesse momento. Então, a gente tem aqui índex 1, a gente tem as caixas no caso aqui e a gente tem a caixa que está sendo verificada nesse momento. Está vendo aqui? Está todas as caixas. A caixa que tem a chave está no índice 7 e ela está no índice 1. Então, se eu pular, ela vai para o índice 2 e aí é aquele esquema. Não vou ficar parando aqui, mas em determinado momento ele vai achar a caixa que está no índice 7. Então, chegando aqui no índice 7, no caso, é esse aqui, não é? É. Então, passando. Agora, ele caiu no caso base, onde a caixa tem uma chave. E daí, ele retorna essa caixa que tem a chave aqui. Beleza? Então, essa é uma função recursiva também. A gente pode parar isso aqui e a gente pode só testar aqui se está tudo correto. Vamos jogar essa chave para a caixa 1. Depois, a gente joga para a última para ver se está tudo perfeito. A gente pode fazer também um negócio aqui assim. Por exemplo, dá um print aqui. print, fStrings, buscando chave na caixa de índice. E aí, a gente pode colocar o índice. Índice aqui e aí falar qual que é a caixa. Caixa. Beleza. Porque aí, a gente vê o que está sendo feito. Por exemplo, aqui ela buscou só no índice 0, porque a chave está aqui na primeira caixa. Mas a gente pode buscar ela no último, por exemplo. Executar. E aí, ele encontrou a chave no último índice. E se não tivessem chaves aqui dentro, ele retornaria uma caixa sem chave, né? Uma caixa vazia nova aqui no caso. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as funções recursivas aqui em Python. Se você quiser continuar lendo sobre isso, eu escrevi um artigo bem completo no meu blog. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você acessar. Beleza? Se você tiver algum assunto que você queira que eu fale nesse canal aqui, deixe aí nos comentários. Dá uma curtida no vídeo para apoiar aí a gente. E eu te vejo no próximo. Grande abraço!